O que expectativa a gente pode ter? A expectativa é sempre de um grande jogo, Brasil-Argentina pela rivalidade, pela grandeza dos dois. Se estuda mais a ideia de um técnico, porque a gente sabe o que Sabela mais ou menos pensa nos confrontos que já fizemos. Se repetiu mais ou menos em relação aos confrontos anteriores do ano passado, no Super Clássico. E a gente precisa tomar iniciativa, precisa propor o jogo, temos que fazer a vitória na nossa casa. É mais obrigação no primeiro jogo de quem joga em casa e é isso que vamos tentar fazer. Obrigado, Mano. Muito por aí mesmo. A obrigação maior é da seleção brasileira, que tem como a Argentina um time diferente. Só estão convocados jogadores que atuam no Brasil e na Argentina. Mas também não há dúvida que a seleção brasileira tem muito de jogadores que atuam no futebol brasileiro como base e certamente como grandes esperanças por uma boa campanha em 2014. E hoje, com alguns novos jogadores, a volta do Luiz Fabiano. E a Argentina também tem jogadores importantes, experientes e alguns deles que fazem sucesso aqui no Brasil. Como o Guiaçu, que você está vendo aí, não é, Mauro Naves? Exatamente, Kleber. Olha, do lado de fora, um apoio muito pequeno. Acho que dá até para contar um a um os torcedores da Argentina. Acho que não chegou a 50. Mas o próprio Guiaçu disse que 40 milhões de argentinos estão esperando por essa vitória. Por isso, ele vai dar todo o sangue possível dentro de campo. Bom, ainda bem que nós temos mais brasileiros esperando por uma vitória nossa, né, Kleber? O estádio está lotado, grande público aqui no Cerro Dourado. Então, vamos confirmar as escalações. As seleções agora posam para as fotos. E a gente vai confirmar Brasil e Argentina para este jogo de daqui a pouquinho. A primeira do Super Clássico das Américas, o Brasil com Jefferson no gol número 1. Na defesa, Lucas Marques do Botafogo, número 2, como Jefferson. A dupla de zaga, 3, Dedé do Vasco. O número 4 é Hever do Atlético Mineiro. E pela esquerda, com a camisa 6, o Fábio Santos do Corinthians. No meio campo da seleção brasileira, uma dupla corintiana, Ralf 5, Paulinho 8. O São Paulino Jadson com a 10, é o armador do time. Na frente, outro jogador do São Paulo, Lucas com a 7. Também do São Paulo, Luiz Fabiano com a 9. E com a 11, Neymar do Santos. Um time formado por jogadores que atuam no futebol brasileiro. O time do técnico Bando Menezes. A Argentina, de Alejandro Sabela, vem assim escalada para este jogo. Tem o Barcos, tem o Guinhaçu, tem o Martínez. E outros jogadores que já são conhecidos do público brasileiro. O goleiro, camisa número 1, o Stari. Na defesa, são três zagueiros. Lissandro 5, De Sábato 6 e o Ceba Domingues, que passou pelo Corinthians número 2. Na linha meio campo, Perúzia, o número 4. Os homens de meio. Temos o Guinhaçu, que joga com a 19. Ao lado dele, com a camisa número 22, o Branha. E temos o Maxi Rodrigues, número 11, que já disputou Copas do Mundo pela Argentina. Lá na esquerda, o Clemente Rodrigues, número 3, outro jogador experiente. O Martínez, número 7. E o Barcos, número 9, que também joga no futebol brasileiro, em Corinthians e Palmeiras. Formam o ataque do Alessandro Sabela. Casagrande, tem muito de tradição, camisa. Na verdade, esse é o tipo de jogo que, quem atua, vai fazer mais um espetáculo para a história. Claro, é um jogo do Brasil e Argentina. Pouco importa, na realidade, a seleção que é convocada para cada lugar. O peso da camisa, o peso da história, o peso da rivalidade é muito grande. Não dá para desprezar um jogo desse, só porque nenhuma das duas equipes estão com a seleção titular. A verdadeira seleção titular de cada país. Luiz Fabiano, sendo recebido com muito carinho pela torcida. O trio de arbitragem vem do Paraguai. Para apitar esta partida, está escalado Carlos Amarilha. Árbitro experiente do Paraguai, com os assistentes também paraguaios. O Rodney Aquino. E o outro é o Carlos Cáceri. Tigue olho na arbitragem do Amarilha. Arnaldo César Coelho. Um dos melhores árbitros da América do Sul, 41 anos, muito prestígio, enérgico, que corre bastante e deixa o jogo correr. E a bola está em jogo para você, ligado na Globo. Brasil e Argentina começam a disputa do Super Clássico das Américas 2012. Hoje o jogo aqui em Goiânia. Daqui a duas semanas, o jogo lá na Argentina. Vale taça o confronto dos mais tradicionais rivais do futebol mundial. Seleção Brasileira começa tentando a jogada pela direita com o Lucas. Uma jogada de efeito do Lucas. Trabalhou bem, traz pelo meio. Chega a dividida. O time argentino recupera. Bate pra frente Clemente Rodrigues. Brasil tá de novo com ela. Paulinho. Chegou o Lucas Marques. A bola foi embora pela linha de lado. O arremesso é para a equipe da Argentina. O ano passado, um empate na Argentina. O primeiro jogo foi na Argentina. Uma vitória do Brasil em Belém por 2 a 0. Com o Lucas e Neymar marcando. E o Brasil conquistou a Super... A Copa do Super Clássico das Américas. E é, como se sabe, uma reedição da Copa Roca, né? Que foi por muito tempo disputada entre os dois países. De 1914 até 1976. Entre Brasil e Argentina. Vai a Argentina tentando o primeiro ataque. A bala lançada pra corrida do Marcos. Foi forte demais. A reposição vai ser para a Seleção Brasileira. Sai jogando pela esquerda com o Vagos Santos. Movimentação no meio. Foi buscar Neymar no campo de defesa do Brasil. Lá na direita ele tem o Dedé. Mais aberto ainda o Lucas Marques. Veio buscar Lucas. Paulinho no meio. Neymar vai se mexendo. Começa o jogo. Sem posição fixa. Saiu da esquerda. Foi lá pra direita. Tentou o passe pro Jadson. A bola voltou pra Seleção Brasileira. Virada de jogo. Do Ralf. Foi forte demais. Nenhuma chance pro Fábio Santos dominar. O Ralf, claro que percebeu. Tanto é que ele pediu desculpa. O árbitro tá marcando a primeira falta do jogo. Cometida em cima... Do Martínez. Foi derrubado pelo Ralf. E a Seleção Argentina vai pra cobrança da falta. Os zagueiros argentinos vão pra área. Como o Lissandro. Vai ser a primeira bola... Pra dentro da área do Brasil. Que fica com o time bem adiantado. Ela vai passar por toda a extensão da grande área. Pra sair lá pela linha de fundo. Fica o tiro de meta para a Seleção Brasileira. Sai jogando o time do Brasil com o Dedé. Vem buscar o Ralf. Reber. Trabalha na esquerda com o Fábio Santos. Aí o Jadson, o time argentino, sai pra marcação. Dificultou a vida do Fábio Santos. Guinhaçu recuperou. Vai trabalhando o Lissandro. Saiu a bola. Na escapada do Peruzzi. Ele não conseguiu evitar a saída. O arremesso lateral é pra Seleção Brasileira. Agora com o Fábio na movimentação. Outra vez a zaga argentina tira com o Lissandro. A Seleção Argentina vai pro ataque com o Peruzzi. Veio em cima dele o Neymar. Os dois dividiram. O juiz tá marcando falta do Peruzzi. Toque de mão. Quando ele caiu, ele botou a mão na bola. E ele caiu... Por cair? Não, sofreu falta. O juiz não deu. Porque o hábito do Amarillo é esse. Ele deixa o jogo correr. Você vai ver muitos lances que vai parecer falta, mas ele vai deixar correr. O mano achando que o Neymar tá recuado demais pedindo pra ele jogar mais à frente. E o time do Brasil sai jogando com o Lucas. Tenta mais uma arrancada. Jogou dentro da área pro Neymar. Fechou ali e tirou o Lissandro. Peruzzi, número 4. E Neymar... Protagonizaram duelos interessantes na Libertadores deste ano. O Neymar pelo Santos e o Peruzzi pelo Vélez. Quando o Santos se classificou pra semifinal. Peruzzi tem 20 anos e encarou pra maler o Neymar. A imensa lateral pra seleção brasileira. É só um dos confrontos que nós teremos em campo entre brasileiros e argentinos. Com jogadores dos dois times tentando mostrar pros seus treinadores que tem bola. Pra participar de outras convocações que não sejam restritas a apenas atletas que atuam nos dois países. Com mais de 5 minutos. E pode mesmo, casa. É uma curiosidade que o torcedor tem. Esses jogos podem dar a alguns jogadores a chance de despertar a atenção e ganhar um lugarzinho nas seleções? Claro que pode. É um jogo difícil de se jogar. É contra o maior rival daqui da América do Sul. É um jogo importante. Tem o valor de um troféu. E de repente um bom desempenho nesses dois jogos pode chamar a atenção do treinador sim. Principalmente do lado do Brasil que tá mais tentando formar uma equipe. Neymar tentou uma arrancada. A bola voltou pro time do Brasil. Paulinho já bota o Lucas pra correr lá na direita. Dentro da área Neymar, Luiz Fabiano. Chegando também o Jackson. Tentou o lance individual. O Lucas não conseguiu se livrar da marcação do Ceba Domingues. O Brasil ainda recupera a posse de bola. Vai de novo pela direita com o Paulinho. Virada de jogo. A bola muito fechada. Pegou o goleiro Ustari. 26 anos de idade. É goleiro do Boca Juniors da Argentina. Cléber. Oi. Quando a imagem estiver aberta, possível que o telespectador consiga perceber. Mas aqui em campo claramente o Casagrande vai ver. Que a Argentina usou uma formação que não é muito comum no Brasil. São 5-3-2. Isso porque o Sabela foi muito tempo auxiliado do Daniel Passarela. Que já usava isso. Inclusive a única vez que ficou mais marcada. Que deu certo. Foi na despedida da seleção no Maracanã pra Copa de 98. Ele usou esse sistema. E ganhou de 1 a 0. Quando a seleção estava partindo pra França. O time do Brasil vem pro jogo com o Paulinho. Você viu mais uma vez o Mano Menezes ali na beira do campo. Como fica também o Sabela. Os dois. O Mano querendo. Pelo que se percebe. O time já falou. O Brasil mais à frente. Dizendo que o Neymar tá recuando demais. Aí o Ralf. O Fábio Santos abriu pelo lado esquerdo. O Ralf faz a bola chegar no Neymar. Ele tentou passar no meio da marcação de dois. Não conseguiu. Vem o Ralf na dividida. Dividida é com o Ralf mesmo. Ele ganhou. O Fábio Santos. De novo o Neymar. Agora é a Argentina que cerca a saída de bola do Brasil. O Branha chegou. Impediu que o Ralf fosse ao ataque. Recebe Lucas Marques. Com o Lucas. Aí o Jadson. Paulinho. O Brasil fica fazendo triangulações. Tocando no espaço curto do campo. Procurando não errar o passe. Manter a posse de bola. Propor o jogo. Como disse agora há pouco o Mano. Aí Jadson. Clemente Rodrigo estava na marcação. Chegou o Lucas Paulinho. Teve dificuldade. A Argentina com todos os jogadores do campo de defesa. Agora o Hever faz a abertura para o Fábio Santos. Aqui um pouco mais de terreno para ele evoluir. O Neymar recebeu. Sempre com o Peruzzi em cima dele. Ralf na ajuda. Paulinho no meio. A Argentina não sai. De jeito nenhum. Vai para o campo de ataque o Lucas Marques. Paulinho recebe. A movimentação do Lucas mais à frente. Outra vez a virada de jogo para tentar exatamente dar uma desequilibrada no sistema de marcação argentino. Boa tabela. Jadson e Neymar. Enfiada de bola. Era para o Luiz Fabiano. Tirou o Lissandro. Agora a corrida do Barcos. Com a proteção do Hever. O Barcos cometeu a falta. O Brasil já sai jogando rapidamente. Lucas. Ameaça a jogada individual. Toca no Paulinho. Vem buscar o Neymar. Saindo para jogar de meia. Faz o passe. Na esquerda para o Fábio. Cruzamento para a área. Chegou o Luiz Fabiano. Teve que dividir. O juiz vai dar toque do Luiz Fabiano. Houve um bate e rebate ali. Os brasileiros chegaram a ameaçar uma reclamação de toque de mão. Mas o Carlos Amarilha deu o toque do Luiz Fabiano. Em relação a formação do time. Sobre a qual o Casagrande falava agora há pouco. O Mano Menezes diz que 70% do grupo que vai a Copa das Confederações já estão definidos. Isso daria mais ou menos 16 jogadores. Quer dizer, faltariam em tese 7 jogadores para fechar essa lista. Copa das Confederações em junho do ano que vem. E o Brasil anunciou hoje que vai se preparar aqui em Goiânia. Marcos recebeu. Tocou a bola para o Peruzi. Apareceu ali o Ralf para fazer o corte. A bola vai embora pela linha de lado. A arbitragem está dando arremesso para a seleção argentina. Tive a impressão de que ela bateu no Peruzi antes de sair. Já cobrou arremesso o time argentino. Vai tentando a jogada o Martínez. Vem em cima dele a marcação. Fábio Santos. Boa antecipação feita pelo Lissandre. Agora é a Argentina que vai para o campo de ataque. Cortou bem o Ralf. Aí o Brasil pode tentar um contra-ataque. Estava muito marcado o Luiz Fabiano. O de sábado chegou e derrubou o Luiz Fabiano. E o Amarilha vai chamar a atenção do Mano. Porque o Mano reclamou uma falta no Neymar aqui na ponta esquerda. Primeira bronca no técnico da seleção brasileira. Brasil que vai tocando com o Paulinho. Aí o Lucas recua um pouco para receber. Abre o Lucas Marques. Fica difícil para o Brasil evoluir. A marcação da Argentina é muito forte, né, cara? Espaços totalmente preenchidos pelos argentinos. É, principalmente quando passa do meio campo. A Argentina, ó, você vê que cada jogador tem um jogador de perto da Argentina marcando. E sempre gol dois na sobra. E do lado de cá eles deixam tocar tranquilamente. Passou o meio campo, às vezes aperta a marcação. Vamos agora, ó. Começa com o Paulinho e Neymar. Boa bola enfiada. O Bandeira já estava marcando um impedimento. Lá pelo lado direito do time brasileiro do Lucas. Marcou aí um impedimento o Carlos Cáceres. A bola não passou, mas a posição de impedimento foi marcada. São 11 minutos já decorridos do jogo. 97 vezes Brasil e Argentina se enfrentaram. Você viu o impedimento muito claro. 97 jogos. O Brasil tem uma vantagem apertada ali. 38 a 35 em vitórias. E são 24 empates. E vantagem não reconhecida pela Argentina, né? Dá jogos a menos, né? É, são três jogos que eles não consideram oficialmente. Que o Brasil teria, em dois deles, usado um combinado. E no outro, a própria Argentina é que usou um combinado. Como o Brasil venceu esses três jogos, então, nas nossas contas, 38 a 35 pra gente. Nas dele, 35 a 35. Seleção Brasileira está jogando com o Dedé. Bola do Lucas para o Xará Lucas Marques. O cruzamento buscando o Neymar. Fechou e conseguiu fazer o corte. O Lissandro. Seja talvez esse um bom caminho pro Brasil. Se é rápido na transição. E uma virada de bola, assim, pra tentar pegar a defesa desarmada. Como fez agora, no começo da jogada com os dois, Lucas e a tentativa com o Neymar. Estão lá de novo Lucas e Lucas Marques. A bola dividida. Vai sobrar. Limpa, fácil, pro Hever. Rapidamente ele passa a bola pro campo de ataque com o Fábio Santos. Aí o Neymar protegeu. Fábio passou. Ele tem pelo meio o Ralf Jadson se apresenta. Tá aí o armador do Brasil. Convocado outras vezes pelo Mano, antes mesmo de vir para o São Paulo. O Paulinho. Ele jogava no Shakhtar e disputou a Copa América pela última vez. A última participação dele na seleção. Inclusive, no jogo contra o Paraguai, o Brasil estava vencendo por um a zero o gol do Jadson. E o Mano tirou ele na hora que virou a partida. Tomou um amarelo, né? Isso, ele estava pendurado. E nunca mais voltou. Só agora. E agora o time argentino tem uma falta pra cobrar no meio de campo. O equilíbrio é tanto entre os dois times que ao longo desses 97 jogos, 153 gols fez o Brasil, 152 a Argentina. O artilheiro do clássico é Pelé, com oito gols, inclusive contra a Argentina. A estreia do Pelé na seleção, o primeiro gol de Pelé na seleção brasileira. Brasil que vai pro campo de ataque. Ralf faz o passe, boa bola pro Jadson. Perú se conseguiu o corte. O Lucas e o Luiz Fabiano não acompanharam a avançada do Jadson, senão eles poderiam ter aproveitado o rebote. Brasil vai tendo dificuldade pra atacar, mas também consegue neutralizar qualquer possibilidade de contra-ataque argentino até agora. Ralf cortou mais uma. Tentou a tabela Neymar com o Jadson, mas ela voltou outra vez com o caminho da 5, Ralf. Neymar dominou, em cima dele o Branha. Prendeu o Neymar, fica dando uma de armador no time, tentou o lançamento pro Luiz Fabiano. Ela vai direto para o goleiro. Globo, o agente se liga em você. Johnson e Johnson, carinho tem poder de mudar o mundo. O time da Argentina vai pro campo de ataque com o Branha. Recebeu o Guiaçu. Ele outra vez. Aí o Lissambre. Você percebeu nessa imagem? Estavam os três zagueiros. O Lissandro, o De Sábato e o Domingues. Aí os dois laterais. O Peruzzi e o Clemente Rodrigues vão um pouco mais pro ataque. Só pra visualizar pra você aquilo que o Mauro disse. Quando eles se defendem, é que ficam os cinco ali na frente, quase na linha de entrada da grande área. Tem arremesso lateral a seleção brasileira. O Neymar saindo um pouco pra vir buscar. Pode ser uma boa? O Mano tá mandando o Jadson também lá pro ataque. E mais pelo lado esquerdo também, que é o Mano. O Jadson mais pelo lado esquerdo. Pode ser uma boa? O Neymar vindo buscar pra dar uma quebrada aí na marcação? Eu acho que tem que ter uma movimentação. Se o... Às vezes voltar aqui pra buscar, às vezes tá lá do lado direito, o Lucas no lado esquerdo, pra você quebrar essa marcação de cinco jogadores quando eles estão se defendendo, você tem que ter movimentação. Se ficar estático, fica muito simples de marcar. Não tem espaço ali pra você jogar. Agora o Neymar tá bem aberto pela esquerda. Mas o Paulinho vai fazendo a jogada pela direita, ela vai passar pelo Ralf. Ralf já deu uma olhada pro Neymar. Agora quem sai lá do lado e vem mais pelo meio é o Lucas. Jogaram o Lucas. O Lucas Marques, o Dedé. Volta a bola no meio campo pra seleção brasileira com o Ralf. já faz com que ela gire. Chega na esquerda do Neymar, encarou a marcação. Deu uma gingada, saiu do Peruzi, recebeu de volta na tabela. Veio pra fazer a marcação e conseguiu fazer o corte o Cebá Domingues. A bola voltou pro time do Brasil. Essa é uma arma, Cleber. Você pular o marcador, né? Com o Neymar fez. Dá um drible e faz a tabela. Dá um drible e faz a tabela. Essa é uma arma importante. Agora a seleção argentina congestionou de novo completamente ela é a entrada da área. Branha com o Maxi Rodrigues. Veio buscar o Martínez que sai jogando o Peruzi. Bola no meio do ataque para o Marques. É, mas a Argentina também não evoluiu. Voltou lá pro campo de defesa. Agora é hora do Brasil adiantar mesmo a marcação. Até pra forçar esse chutão aí, ó. E recuperar a posse de bola como fez. Com o Fábio Santos, Neymar, teve dificuldade em Neymar, perdeu o lance. Começa a Argentina. De Maxi Rodrigues a bola vai do meio para Branha. Lançamento buscando o Peruzi foi forte demais. Fica o arremesso lateral para a seleção brasileira. A grande família amanhã depois de Avenida Brasil. Globo, a gente se liga em você. Skol 360 a cerveja com churrascabilidade. o Mano continua gritando muito com o time. Agora ele falou bravo e depois aprovou a jogada que o Brasil fez virando o jogo. E aí nesse lance falta de ganhaçoe, né? o Criançoeira exagerou um pouco no carrinho e pegou o Dedé. Mas o Amarillo não achou não, né? É, é o estilo de arbitragem dele. O jogo está congestionado no meio do campo, tem muito choquezinho. Agora ele deixa correr. Estilo ou erro? Não, não. Tem momentos que é erro, porque exagera e deixa de marcar algumas faltas. Mas é um hábito que habita poucas faltas e o jogo ele anda. O problema maior é que os dois times, conforme o Carlos Agrande falou, estão congestionando muito o meio do campo. As defesas estão apertando o meio do campo. É, mas de todo jeito você já falou de dois lances que você marcaria falta. Uma do Neymar e essa agora do Guiançuo. Guiançuo que recebe essa bola aí, o meio campista do Internacional trabalhando com o Clemente Rodrigues. Toque de primeira do Brânia, chegou o Ralf para fazer a marcação, foi derrubado pelo Marcos. O árbitro marcou a falta. São quase 19 minutos. O Brasil bate rapidamente para tentar pegar desatento a defesa da Argentina. Bom, a bola do Fábio Santos chegou o Neymar. Ela passou por ele. Estava ali no meio para fazer o corte. O Lissandro, agora a escapada da Argentina, vem aqui pela direita com o Brânia. Ele outra vez. Lançamento para o Marcos. Ajeitou a bola para a chegada do Max. Martínez. Passou o Clemente Rodrigues. Lance perigoso da Argentina. A conclusão para o gol. Gol! O Martínez da Argentina. Uma chegada rápida com boa troca de passes. Olha a bola para o Clemente Rodrigues. Ele toca no meio. O Martínez, do jeito que veio, ajeitou. e repare como ele já ajeita para dominar a bola. Ele que começou a jogada, já domina e bate. Um espaço que deu o dedé. Eram dois jogadores da Argentina chegando no lance. Não perdoa, Martínez. Manda para o fundo do gol e abre o placar do Serra Dourada. Martínez, camisa 7. Um para a Argentina, zero para o Brasil. Isso é que é eficiência ofensiva. Mas é o esquema tático deles é esse aí. Preparado para esse jogo, não sei se ele faz sempre isso, mas preparado para esse jogo aí, é isso aí, Kleber. Sofre para uma jogada, não tem pressa para uma jogada, principalmente fora de casa, mas quando pega com o espaço, vai e é muito incisivo e muito objetivo na jogada. O Brasil vai tentando responder, olha a bola no meio, chutou o Luiz Fabiano, chutou para fora. Estava para chamar a casa, número de posse de bola, a porcentagem que o Brasil fica com a bola e a porcentagem que a Argentina fica com a bola até agora no jogo com 20 minutos passados. A vantagem brasileira, olha, é absurda. 72%. Agora, as conclusões do Brasil e a conclusão da Argentina. Mas é a proposta do jogo que a Argentina põe, a proposta da tática que o Sabela fez. Deixa o adversário com a bola, não tem problema, eles vão ficar com a bola. Nós temos que fazer tudo direitinho aqui, marcar, diminuir o espaço para não deixar eles concluírem. E quando a gente pegar a bola, tentar pegar numa situação que dá para sair em velocidade e finalizar. Olha, finalizações, é uma para cada lado. Só que a deles é precisando o gol. É o modo tático que a Argentina propõe para esse jogo. A diferença de tempo que o Brasil fica com a bola não conseguiu ser transformada em chances de gol ou em finalizações. A Argentina foi uma vez e guardou com o Martínez. Dedé saiu jogando mal, a bola fica com o Barcos, tentou e conseguiu o drible. Foi na cobertura para fazer o quarto, o Ralf. Escampeio para a seleção da Argentina. Os poucos argentinos, antes da bola começar a rolar, o Mauro estava quase contando os argentinos no estádio. Eles é que estão comemorando. jogo de volta vai ser dia 3 numa cidade de Argentina chamada Resistência para a disputa do troféu do Superclássico das Américas. Cobrança de escanteio para o Maxi Rodrigues. Lá vai, bola para dentro da área do Brasil. Fábio Santos ali na entrada da área tirou, o Juiz Amacal uma falta contra a seleção da Argentina com 22 minutos e meio chegando a metade do primeiro tempo. 1 a 0 para a Argentina. Gol do Martínez. É, e dos quatro jogadores argentinos que atuam aqui no Brasil, Martínez é o que tem menos tempo de futebol brasileiro, praticamente dois meses. Já fez dez partidas entre titular e só entrando no segundo tempo pelo Corinthians. Tem um gol, hoje é a segunda dele pela seleção da Argentina e faz esse gol aí. A única vez que foi chamada foi exatamente no Superclássico ano passado. O Brasil vai tentando a arrancada com o Lucas Marques Dedé. Agora não deu o contra-ataque à seleção do Brasil. Virou o jogo com o passe do Ralf para o Neymar. Passou o Fábio. Bola no meio para o Jadson. Devolução para o Neymar. Chega na linha de fundo. Bola para dentro da pequena área. O estádio goleiro foi lá e ficou com ela firme. Essa aproximação do Jadson e do Neymar segunda vez que dá fruto. E com a passagem do Fábio Santos também porque aí abre a defesa. O Fábio Santos passando facilitou para fazer essa jogada de tabela entre o Jadson e o Neymar. Os jogadores têm que passar. O time da Argentina está muito fechado. O Lucas Marques tem que passar. O Fábio Santos tem que passar. tem que ver o jogador de trás. Os dois atacando. O Luiz Fabiano tem que sair da área para alguém entrar. Senão fica difícil. Deixando o gol o Stary bateu lá para o campo de ataque. Mandou para longe. sai jogando da seleção brasileira com o Dedé. Toca a bola na direita para o Lucas Marques. Vai para o campo de ataque e já recua. É difícil passar. mas aí é problema de quem propõe o jogo. A Argentina não tem nenhuma vergonha em montar o seu sistema defensivo. Apostando no contra-ataque. Primeira vez que foi conseguiu o gol. O Brasil é que tem que se virar. Como tentou agora o Lucas o lance individual é sempre uma possibilidade. Foi falta. Bandeira já marcou faz tempo o Amarela que demorou para chegar. O Lucas foi derrubado. Não foi? A imagem é bem clara o número 3 deixou o pé e derrubou o Lucas. Bandeira levantou e o Juiz confirmou. A falta do Clemente Rodrigues em cima do Lucas no lance individual. O Serra Dourada está num bom clima. O Cida já cantou mais agora está meio calada mas soltou o grito de Brasil assim que a Argentina marcou o gol. Agora chama a bola lá para dentro da área da Argentina. vai todo mundo junto com a seleção brasileira na cobrança da falta do Neymar. Jogou para dentro da área e o toque de cabeça para o gol Paulinho. gol do Brasil. Brasil o lance individual do drible nasce a falta. O cruzamento a cabeçada do Paulinho bola para o fundo do gol o Brasil empata o jogo Neymar Paulinho cabeçada um a um e o bandeira vai ser assunto Arnaldo César Coelho. No momento que é cobrada a falta a imagem mostra o Paulinho um pouco na frente só tinha o goleiro à sua frente portanto ele estava impedido o gol foi ilegal. Paulinho faz o primeiro gol dele com a camisa da seleção lance para a gente ver de novo mais importante é que o Brasil empata logo e de qualquer maneira o Paulinho pode ter até uma situação de impedimento mesmo mas é um jogador que se projeta bem é um volante que entra na área consegue pegar a defesa adversária de surpresa finaliza bem cabeceia bem esse tem brecha né Cláudio esse é titular da minha seleção brasileira ele seria titular sem dúvida alguma olha aí Arnaldo a camisa amarela mais a frente a gente fica sempre esperando para saber quem é o cara da camisa amarela e é exatamente o que cabeceia é o Paulinho exato o momento do passe é que se caracteriza o impedimento no momento do passe ele estava na frente só tinha o goleiro à sua frente e ele que cabeceia em gol portanto o gol foi ilegal a informação já chegou até o Sabela que obviamente já fez a reclamação mas não foi muito assim agressivo na reclamação não mas comentou aqui com o árbitro que estava lá de fora errou o Carlos Cáceres o Bandeira que está acompanhando o ataque do Brasil nesse primeiro tempo e a seleção brasileira empata o jogo em Goiânia não demorou muito para empatar Jadson o que evita problema com os nervos da seleção brasileira e até com o humor da torcida cruzamento do Lucas essa vai direto parecia que é direto para o goleiro deixou passar o Lissandro bobeou o Peruz e foi lá brigou e reconquistou a posse de bola Neymar Paulinho, Ralf e Fábio Santos de novo Neymar dá aquela gingada para levantar o torcedor Jadson faz o passe buscou o Lucas Guilhassu tenta escapar para o contra-ataque com o Martínez volta a bola até o Clemente Rodrigues outra vez o Martínez Martínez abriu o placar para a Argentina Paulinho empatou para o Brasil já vamos nos aproximando de 29 minutos do primeiro tempo a torcida junto com a seleção na marcação do ataque argentino Clemente Rodrigues Marcos Guilhassu vai voltar a bola para o campo de defesa da Argentina de sábado bom giro do Barcos vem o Martínez o Barcos está ali pertinho dele Martínez encara a marcação do Lucas Marques agora sim com o Barcos passou bem lá na esquerda o Clemente Rodrigues vai fazer o cruzamento o Barcos já está ali dentro acompanhou bem o lance agora e fez o corte o Ralf vem o Lucas grande giro Luiz Fabiano está pelo meio Neymar tem a esquerda a bola passa pelo Luiz Fabiano conseguiu girar tocar no Jadson vem o Neymar vai para cima da marcação vai para o drible Neymar chegou no fundo fez o cruzamento acompanhou e conseguiu fazer o corte o Lissandro escanteio para o Brasil que fez a Argentina provar do seu veneno no contra-ataque Neymar vai para a cobrança Heber foi lá para a área Paulinho também o Amarilha antes de autorizar a cobrança deu uma chamada de atenção lá no agarra agarra Neymar rolou curtinho para o Lucas recebeu de volta no mano a mano na ginga no cruzamento a bola voltou para dentro da área fica viva ainda agora vai sair para a linha de fundo só o tiro de meta na disputa do Paulinho com o Barcos Globo a gente se liga em você Vivo conectando mais pessoas em todo o Brasil não gostou o Paulinho do jeito que o Barcos chegou o que acompanha o futebol sabe que no domingo eles já tiveram não eles dois especialmente mas no clássico Corinthians e Palmeiras o clima ficou quente pelo campeonato brasileiro bem o Ralf recebeu de volta e tocou para Lucas o Fábio Santos se mandou Lucas viu boa bola do Lucas Fábio recebeu resolveu não partir para cima da marcação tocou no meio para Neymar outra vez o Lucas Fábio Santos tem o Neymar com opção chega a marcação em cima dele ele tentou se livrar não conseguiu Bandeira já está marcando posição de impedimento do Barcos que voltava do campo de ataque argentino deu vantagem ao Amarillo Lucas e Jadson é parece que além de deixar o jogo correr tem alguns lances que ele não considera falta mesmo essa claramente ele não entendeu o que houve falta quando ele entende que é briga pela bola ele até admite mesmo que haja um choque mesmo que haja um choque ele admite e deixa correr a Argentina vai partir com o Martínez ele é habilidoso ele gosta do drible e foi para cima do Lucas Marques Dedé evitou o escanteio cedeu o arremesso lateral Clebre de acordo com o regulamento do Super Clássico não há vantagem no desempate em gol marcado fora de casa então esse 1x1 aqui é a mesma coisa que 0x0 por exemplo saldo de gol a Argentina não leva essa vantagem no empate para o jogo lá em resistência na segunda partida então é saldo de gol e se empatar a pênalti exatamente não tem prorrogação também não boa virada do Branha sobe para o campo de ataque o zagueiro argentino Lissandro trabalhou com o Martínez o time da Argentina vai procurando ganhar espaço o Brasil agora que está bem armado na defesa perdeu a bola e cometeu a falta o Maxi Rodrigues amanhã Fernanda Lima esquenta ainda mais a sua noite com amor e sexo Globo a gente se liga e você novo Voyage o sedã com algo mais o time brasileiro sai jogando com o Fábio Santos o Neymar está aberto o Sabela já apontou ali para a marcação chegar no Neymar veio o Peruz e passou Fábio Santos recebeu o Cruzoi acabou cruzando para fora o torcedor ligado no futebol da Globo curtindo o amistoso da seleção brasileira vai a página do Globosport.com navegando pela internet e quer saber o seguinte Walter Casagrande quem leva mais desvantagem com a ausência dos jogadores que atuam na Europa o Elvis de Natal desvantagem é claro que a Argentina a Argentina tem o time todo fala um bom que a Argentina tem que estar na Europa o Messi tá bom tá bom respondi bem não foi bem lembrado não então o time da Argentina todinho joga fora e tem o Messi que joga lá fora não podendo convocar jogador de fora é lógico que a Argentina leva desvantagem a base argentina é a base argentina são jogadores que atuam fora e a do Brasil tá dividida hoje pode dizer assim tá dividida e não tem nenhum grande jogador lá fora que faça tanta diferença olha o Lucas tocando para o Neymar aliás é exatamente por aí os que estão no Brasil como o Lucas Neymar são as grandes esperanças de que o Brasil monte um grande time para a Copa vem aí o Fábio Santos disputa pela bola o Fábio Santos ficou no chão vê se a torcida tem a mesma visão do Amarilha do lance essa você achou falta o problema todo é o seguinte é que o futebol brasileiro tá mal acostumado qualquer esbarrão qualquer trombada se marca a falta o jogo participa muito quando aparece um A que deixa jogar a torcida reclama porque tá mal acostumado mundialmente a arbitragem é mais assim mais assim você vai para os jogos na Europa é tudo assim ninguém reclama o jogo ninguém cai por sinal hoje o Neymar não caiu nenhuma vez e o Lucas tá talvez jogando isso é com o Casagrandes a melhor atuação dele com a camisa amarela a sequência prometida terceiro jogo vai fazendo um bom jogo é o melhor jogador do time no primeiro tempo o Lucas que tá fazendo a dupla com o Lucas Marques que ganhou o arremesso lateral valeu a pena a sequência de jogos que o técnico Mano Menezes tinha prometido e cumpriu com o Lucas Lucas que fez o primeiro gol dele pela seleção também no Super Clássico do ano passado contra a Argentina no jogo lá na Argentina vem o cruzamento o jogo em Belém né Tino perdão o jogo em Belém na volta exatamente no segundo jogo 2x0 Brasil lá 0x0 aqui 2x0 Brasil Cléber complementando aí a pergunta do internauta por exemplo no jogo pelas eliminatórias contra o Paraguai apenas o Branha o número 22 aí foi titular ele não foi por exemplo agora contra o Peru porque estava com o cartão amarelo mas aí o Clemente Rodrigues jogou o Max Rodrigues também jogou o Guinha Azul entrou no segundo tempo mas enfim são poucos também que estão no time titulares titulares mesmo é vem embora o Brasil com o Lucas no Brasil só o Neymar no Brasil o Neymar vem a bola com o Fabiano arrumou para bater no gol só o Neymar que você disse titular do time eu não sei se o Lucas é titular hoje em dia o Damião o Fabiano o Luiz Fabiano está voltando hoje do meio para trás aqui ninguém é titular é Ralf Paulinho a defesa toda não tem sido não tem sido não vai para a cobrança de escanteio o time do Brasil Jadson na bola Reber se mexe vai lá para a primeira trave abriu a cobrança Dedé tentou está viva a bola deixou-se no gol tira consegue tirar bem o Guinha Azul estava armando para bater no gol o Luiz Fabiano chegou o Fábio Santos conseguiu se antecipar mas a bola saiu foi para fora e o Corinthians é o time que tem mais representantes em campo três no lado do Brasil um o Martínez no lado da Argentina e os dois dois deles fizeram os gols o Paulinho e o Martínez neste domingo duas e quinze da tarde fique ligado na estreia do The Voice Brasil Globo a gente se liga em você Coca-Cola dando um gás no futebol moleque brasileiro está jogando a seleção brasileira com o Lucas Marques recebeu o Lucas toca no meio para o Paulinho tentou o passe mais longo o Ralf acabou não dando certo nesse ano de 2012 a gente ainda fez seis jogos quando você está vendo aí de novo o gol do Martínez cinco vitórias e um empate na última partida das eliminatórias contra o Peru o empate no último dia onze ganhou da Suíça do Brasil da Alemanha em Amistosos ganhou do Equador e do Paraguai nas eliminatórias a Argentina que lidera as eliminatórias sul-americanas e não perde desde outubro de 2011 quando por essa mesma eliminatória foi derrotada pela Venezuela é a campanha da Argentina aí brigando ali o Lucas dois em cima dele Clemente Rodrigues e o Guinhaçu está jogando o Branha passe no meio do Guinhaçu veio buscar o Barcos de novo o Guinhaçu ele e o Branha essa hora talvez claro com 40 minutos não é mole mas essa troca de passes da Argentina no campo de defesa que o Brasil só tenta dar um bote dar uma marcação mais forte abertura bem feita chega a bola no Barcos sai para marcá-lo o Lucas Marques vem o Clemente Rodrigues apoia pouco mas quando vai chega forte faz o cruzamento Fábio Santos afasta briga pelo rebote o Branha escapou da marcação Peruzzi começa com o Lissandro vem pela direita o Martínez foi falta cometida pelo Ralf em cima do Martínez essa foi mais falta do que aquelas outras todas bem mais falta precisa ficar bravo não estou não é a forma incisiva que eu falo 7 faltas o Brasil fez 8 a Argentina 15 faltas poucas faltas só 15 faltas no primeiro tempo essa o Maxi Rodrigues vai jogar lá para dentro da área a Argentina tem os zagueiros que sobem bem o Lissandro de Sábato o Cebá Domingues tem o Barcos bom na área vai para a cobrança o Maxi Rodrigues estão todos lá na primeira só ameaçou para dar aquela desarrumada na defesa e aí o juiz aproveita para chamar atenção de um de outro de Sábato e Hever tirou o Paulinho ganhou o Neymar ela correu conseguiu fazer o corte e o branha o próprio Neymar ainda ganha e aí ficou difícil mas ele deu uma segurada boa a freada e o drible quase fez tabela com o próprio adversário mas a bola vai ficar com o goleiro Ustari você falou do Lucas casa que está sendo o melhor jogador brasileiro o Neymar está se apresentando não conseguiu ainda o brilho individual o Neymar não, ainda não não conseguiu está sendo muito bem marcado é um outro estilo de jogador o Neymar é aquela habilidade mais pura mais cristalina aquela que sem corpo a corpo o Lucas não o Lucas é forte fisicamente ele vai para cima ele suporta o corpo a corpo domingo o Santos ganhou do Coritiba por 2 a 1 e o Neymar também tinha uma atuação apagada até ele fazer o gol e ele falou assim eu preciso de uma bola vamos esperar essa bola se ela pinta aí para o Neymar como diz o Peruzi o Neymar tem uma gambeta bárbara um drible sensacional uma gambeta bárbara ele está coladinho ali é um duelo de muita juventude os dois com 20 anos estão ali os dois o Neymar esperando o rebote e o Peruzi pertíssimo dele vai o Maxi Rodrigues para mais uma cobrança de falta o relógio já vai chegando a 43 minutos 1 a 1 Martínez fez o gol da Argentina Paulinho empatou para o Brasil partiu partiu Maxi Rodrigues bola para a área a defesa do Brasil tirou o Lucas vai ligar o Neymar exatamente para a cogeria em cima do Branha Branha tocou agora o Brasil está chegando com o seu time para o campo de ataque o juiz vai marcar a posição de impedimento não que o Neymar é ele considerou que o Neymar levantou o pé demais e aí nesse lance aí realmente levantou jogo perigoso Globo a gente se liga em você seguro de vida Itaú você é importante demais toque de cabeça do Ralf chegou ali o Lissandro meio desajeitado e aí depois se jogou na tentativa de corte do Jadson que está aí com a bola saiu bem do primeiro foi falta em cima dele Jadson que teve boa passagem no Atlético Paranaense e também aqui no futebol goiano jogava pelo Goiás foi falta em cima dele daqui a pouco no show do intervalo a gente vai passar por gols da Liga dos Campeões da Europa inclusive com o Oscar hoje titular da seleção brasileira fazendo dois gols pelo Chelsea contra o Juventus da Itália um deles um golaço vale a pena você ficar ligado corte feito arremesso lateral para a seleção brasileira vamos para 45 não tem muito para dar de acréscimo não não teve atendimento médico ou melhor e nem substituição o jogo andou bem vai para o arremesso até o Lucas Marques e o árbitro apita o fim do jogo termina o primeiro tempo no Serra Dourada com o empate Brasil 1 Argentina também 1 o gol argentino marcado pelo Martínez o gol brasileiro feito pelo Paulinho é o primeiro jogo do Super Clássico das Américas vale troféu a taça está exposta ali no meio de campo o segundo jogo vai ser disputado lá na Argentina jogadores do Brasil estão indo embora pois é Kleber a CBF tinha determinado que a gente fizesse as entrevistas com os jogadores aqui na lateral do campo só que o vestiário ele fica atrás do gol para onde os jogadores estão se dirigindo se diria que esqueceram de combinar com eles é parece que sim o que empatou o jogo para a seleção brasileira 1 a 1 os times de volta para o segundo tempo os técnicos com tudo na mesma Tina e Mauro isso o Brasil volta com a mesma formação lembrando que como é um jogo de competição oficial são só três substituições autorizadas a Argentina também é a mesma vai começar o jogo mas Brasil e Argentina queriam cinco substituições vai começar a bola está em jogo para você ligar o jogo promessa o segundo tempo 1 a 1 vale aí a sua torcida pela seleção brasileira que está fazendo o primeiro jogo em casa vai decidir portanto no dia 3 de outubro lá na Argentina o título do superclássico das Américas como é um jogo homologado uma competição homologada pela confederação sul-americana por isso que o número de alterações não foi liberado assim como queria a seleção brasileira e queria também a seleção da Argentina que vai tentar a primeira jogada ofensiva foi falta em cima do Maxi Rodrigues o Carlos Amarilli árbitro paraguaio deu vantagem Barcos movimentação do Peruzi de novo com o Barcos toca a bola atrás jogou numa situação delicada para o Branha conseguiu arrumar o Guinhaçu com o Lissandro olha o Peruzi chegando a linha de fundo vai na marcação dele o Fábio Santos ele deu uma segurada não cruzou preferiu o passe boa bola para o Barcos aí a marcação chegou em cima dele tomou bem o Ralf e a seleção brasileira tentou e não conseguiu o contra-ataque tirou o Cebada Domingues Brasil recupera vai começar a armada jogada com o Jadson girou o Paulinho toca no meio para Ralf o Lucas abriu na direita para a HCB a opção é ele o Lucas Marques o lateral o Lucas atacante fica um pouco mais à frente ali vem buscar o Luiz Fabiano Brasil sempre começando no toque de bola curto de vez em quando uma virada porque a marcação da Argentina volta nesse começo de segundo tempo da mesma maneira que ela foi feita durante toda a primeira etapa afastou o Lissandro cai a bola no pé de Marcos outra vez com o zagueiro Lissandro Luiz Fabiano saiu agora um pouco para tocar a bola a casa grande jogo assim com o adversário marcando desse jeito é vida dura para o centroavante né é vida dura porque a armação tática defensiva da Argentina ela congestiona muito a fim da área que é o setor que o centroavante costuma se utilizar de um bico da área até o outro bico da área e ali está muito congestionado se ele não se movimentar ali se ele não sair um pouco para jogar vai ser muito difícil de pegar na bola ele vai viver de um cruzamento que raramente vai ser feito justamente por isso o Mano pediu para que os atacantes joguem bem abertos se espalhem bem pelas laterais agora por exemplo você tem o Lucas bem na direita o Jadson e o Luiz Fabiano pelo meio o Neymar lá pela esquerda foi a proteção do de sábado a bola saiu o arremesso lateral é para a seleção da Argentina seleção brasileira dirigida pelo Mano Menezes enfrentou quatro vezes a Argentina teve uma vitória e um empate exatamente no superclássico do ano passado e duas vitórias argentinas em amistosos duas vitórias da Argentina o time que mais ganhou do Brasil e como a gente estava vendo o Brasil inteiro vendo o Lucas precisa tirar a correntinha olha a Argentina chegando o Juiz vai marcar a falta vai marcar a falta pegou o lance irregular do Ralf os argentinos estão reclamando de pênalti e os brasileiros acho que não foi falta a falta não tem dúvida o Bandeirinha que está lá em cima volta foi fora da área você vai ver que o empurrão foi aí aí é fora da área falta do Ralf e do Maxi Rodrigues o Bandeirinha ajudou porque o Bandeirinha não correu para ali de fundo ele voltou rapidamente para dizer que a bola foi fora da área é uma combinação entre o Arctur e o Bandeirinha nesses casos de falta próxima à área é um código se é dentro da área e o Bandeirinha vai lá fundo é se o Bandeirinha for bom tem Bandeirinha que corre para ali de fundo depois vai ser fora da área aquele muy amigo agora a falta é muito perigosa para o goleiro Jefferson com 4 minutos e 20 a 19 metros e 80 centímetros a falta a bola do gol é muito perigosa a cobrança o Jefferson bota a barreira ali no canto esquerdo Clemente Rodrigues ali perto da bola o Guiazul ali perto da bola bateu por baixo tentou surpreender e não deu não passou perigo nenhum o Brasil foi só a expectativa na prática não deu em nada aí recupera o Brasil com o Paulinho Neymar teve que começar outra vez com o zagueiro Reder na seleção brasileira os primeiros 5 minutos da etapa final Jadson se manda outra vez para o campo de ataque o Lucas Marques trabalhando com o Neymar foi pelo meio o Lucas está pertinho ali do Luiz Fabiano Neymar tentou o drible mas passou mal a bola Jadson vai dar uma apertada ali só para atrapalhar a vida do Peruzi e conseguiu Peruzi tentou ligar o contra-ataque os argentinos já vão todos para o aquecimento a seleção brasileira também está com os seus suplentes no aquecimento os argentinos aqui na lateral no campo e os brasileiros no fundo do campo atrás do gol do o Stari Paulinho Ralf Domini já toca para o Fábio Santos não chegou a bola do Fábio Santos no Jadson Revere usou o corpo ficou no chão o Martínez mas o Juiz está dando só arremessão lateral esse tipo de lance que em alguns jogos no Brasil o Apo prefere marcar a falta quando na verdade foi um esbarrão olha só ele já está pulando para cabecear e o argentino não quer jogar segue o jogo Dedé toca a bola para o Paulinho recebe o Lucas outra vez a bola volta para o campo de defesa do Brasil Dedé recebeu do Lucas Marques o Ralf faz a abertura para o Fábio Santos aí ele tem um campo para evoluir vai embora Jadson se mexe Fábio Santos fica perto só que o Brasil traz por dentro vai mudando de lado de novo Neymar está bem perto do Lucas Luiz Sabelo fica na entrada da área esperando com o Jadson ao lado dele bola atrás para o Paulinho dá para piscar o chute a disposição do Guinhaçu já é conhecida do público brasileiro bom lance do Lucas passou pelo Clemente cruzamento afastou o Lissandro e o rebote argentino caiu no pé do Branha agora o Pasco que é su forte demais Clemente Rodrigues não chegou nela vamos nos aproximando dos oito minutos Cleber eu estava observando aqui enquanto se monta uma seleção não necessariamente os melhores jogadores estão em equipes que vivem os melhores momentos no G4 os quatro primeiros do Brasil só estão em campo o Dedé pelo Vasco e o Hever pelo Atlético Mineiro e o Boca lidera o campeonato argentino só tem o goleiro nessa seleção o que o Mano fez hoje e não sei nem se pensou nisso tem jogadores assim por exemplo Lucas Jadson e Luiz Fabiano de São Paulo Ralf Paulinho Fábio Santos eu acho que ele pensou sim eu acho que ele pensou ele tem o goleiro lateral direito os dois do Botafogo ele tem a dupla de zaga que estava junto antes ele convocou o lateral esquerdo os dois volantes são do Corinthians ele tem a formação ali ele tem a armação da jogada com o Jadson que é de São Paulo o Lucas de São Paulo o centroavante que é de São Paulo aí você tem o Neymar que é um jogador fora de sério eu acho que ele pensou nisso mesmo ele pensou em tentar forçar um entrosamento de cada setor no ano passado como o Sabelo estava começando a seleção se eu não estou enganado eram cinco do Vélez cinco do Boca e um de fora aí dos estudiantes parece também fez quase que combinado o Boca e Vélez o Sabelo que é técnico da seleção argentina desde 2011 está com 57 anos foi meia jogou no River passou pelo Grêmio jogou no futebol inglês seleção argentina agora vai comandando a Argentina nas eliminatórias tentando chegar e provavelmente estará na Copa de 2014 a Copa do Brasil vai tocando bola a seleção argentina com pressão da torcida a torcida goiana agora a pouco gritou Brasil tenta empurrar o time sabe das dificuldades o jogo está difícil até nesse segundo tempo a Argentina um pouco mais de tempo com a bola no campo de ataque vai tentando chegar sai o Marcos vem a marcação em cima dele até domina essa saída que o Brasil não está conseguindo fazer muito rápida quando os argentinos estão ali à frente Paulinho tocou para o Lucas o Guia Azul já sai para a marcação Lucas Marques tocou para o Lucas que foi derrubado pelo Clemente Rodrigues e aí a Argentina atrasa também com falta a saída de bola da seleção brasileira são 10 minutos Globo a gente se liga em você Johnson e Johnson carinho tem poder de mudar o mundo vai tocando bola de novo a seleção brasileira empata o jogo por 1 a 1 com a Argentina Dedé bota o Lucas para correr junto com ele o Clemente Rodrigues vai chegar o Lucas deu uma derrapada conseguiu ficar em pé gingou bem na frente do Clemente foi para o lance individual levanta o torcedor toca a bola no Lucas Marques cruzamento para a área chegou o Johnson levou para o fundo corta na hora de armar o chute o De Sábato joga pela linha de fundo um gol do Brasil já saiu numa arrancada do Lucas que sofreu a falta agora ele dribla o que incendeia o torcedor e é um caminho mesmo para quebrar a marcação da seleção argentina bateu o escanteio o Johnson sofreu para o Lucas pegou de primeira acabou errando e é um jeitão brasileiro de jogar né casa talvez não seja tanto mais agora pegar a bola e dar um drible pode quebrar tudo aí claro e o Lucas nessa partida ele está muito bem é um jogador que está conseguindo de vez em quando quebrar essa marcação da Argentina ele parte para cima ele pula o adversário dele já desmonta totalmente a marcação argentina já tem que sair um na cobertura esse um vai deixar alguém livre é isso que o Brasil tem que fazer jogar bem aberto como o Mano pediu dois jogadores abertos e quando tiver a bola no pé se for possível saltar o adversário o superclásico do ano passado é o único título que o Lucas tem como profissional até agora ele que no ano que vem não vai poder disputar essa competição porque está indo para o futebol francês né a partir do começo do ano que vem Paris Saint Germain será o clube do Lucas que está aí com a bola de novo com o Guiançul na marcação o Clemente Rodrigues na sobra vem o Paulinho de trás boa jogada com o Luiz Fabiano Paulinho procurou a bola achou vai para dentro saiu do gol o Stare para fazer a defesa final de semana tem UFC na tela da Globo Vitor Belfort contra John Jones a luta vai ser uma e meia da manhã a exibição pela TV Globo uma e meia da manhã já na madrugada de domingo vale a pena em Vitor Belfort e John Jones é a atração está jogando o Brasil boa bola do Ralf lançamento Neymar vai brigar mais uma vez ele vai disputar bola com o Peruzi chegou o Neymar dominou vem de trás o Jadson passa o Fábio Santos não conseguiu dominar a bola o Jadson com a marcação do Branha a seleção brasileira não armou o ataque aí a bola dominada pela seleção brasileira com o Lucas estão os dois carequinhos argentinos em cima dele ou o Clemente Rodrigues marca e o Minha Sul cobre ou o contrário olha a torcida Goiânia faz ola faz festa quem sabe não dá uma esquentada no time brasileiro também com o apoio das arquibancadas da seleção brasileira vai empatando com a Argentina 14 minutos Guiânia Sul virou o jogo buscando o Peruz e a Argentina no ataque Maxi Rodrigues toca atrás torcida segue fazendo a sua farra ali nas arquibancadas sua festa e o Brasil recupera com o Fábio Santos a gente fala em esquentar fica esperando o Brasil atacar mais Casagrande é um jogo duro porque a possibilidade de você ter uma sequência a Argentina trava não é trava com falta trava na marcação é um jogo difícil de se jogar o Brasil até está jogando uma boa partida eu considero uma boa partida do Brasil S contra uma equipe bem armada taticamente bem fechada esperando uma falha do adversário ou perder a paciência na realidade esse esquema do argentino que ele espera mais não é uma falha é que o Brasil perca a paciência e vai pra cima e não correu riscos ainda não correu risco tirando o gol tá fazendo uma boa partida tem que arrumar alternativa exatamente pra ocupar esse espaço agora com o toque de cabeça do Luiz Fabiano pro Neymar encara a marcação vai pro drible tenta levar no fundo segurou cruzamento agora a chance do gol ela ia pro Luiz Fabiano Seba Domingues não deixou a bola chegar no camisa 9 voltou pro Brasil ganhou o lance Fábio Santos ficou no chão o Neymar Lucas tocou pro Luiz Fabiano olha a chance do rebote Jadson bateu firme mas bateu por cima do gol criou a chance criou duas chances com o drible do Neymar depois com a sobra de bola e o chute do Jadson Neymar que vai se levantando lá na ponta esquerda e a bola foi pra fora pra tiro de meta Brasil e Argentina se enfrentaram em seis decisões de Copa América quatro da Argentina e duas pro Brasil vai entrar Thiago Neves na seleção brasileira ele que tá conversando aí com o Mano Menezes torcida segue empurrando o Brasil no Serra Dourada mas quem ataca é a Argentina com o Martínez Esparcos de primeira pro Clemente Rodrigues o Bandeira marcou posição irregular do lateral argentino e tá impedido sim no momento do passe você vê que ele tá na frente por tanto impedimento uma história interessante do Amarillo ele foi a Copa do Mundo 2006 quando chegou na Copa de 2010 aí é a substituição do Thiago saiu Jadson na Copa de 2010 ele foi ele escolheu um assistente que era amigo dele esse assistente não tinha um preparo físico muito bom pois bem três meses antes da Copa esse assistente não passou no teste físico e com isso o Amarillo foi eliminado da Copa e agora na próxima Copa ele vai ter 44 anos e não foi escolhido apesar de ser os melhores árbitros sul-americanos correu 5.300 metros 5 quilômetros e 300 metros o Jadson troca de armador a seleção brasileira arranca Neymar tentativa dele era com Luiz Fabiano e não dá um refresco não esmorece em momento nenhum a marcação da seleção argentina aí o Barcos recebeu para o contra-ataque o Brasil também já está bem armado mas o Barcos consegue se livrar da marcação do Hever Fábio Santos acompanha e essa alteração casa grande o Thiago Neves agora para armar a seleção brasileira eu acho que muda a mobilidade o Thiago tem mais mobilidade que o Jadson o Jadson estava bem na partida também estava encontrando dificuldade como todos do meio para frente do Brasil estão encontrando o Thiago tem mais mobilidade cai pelo lado esquerdo também vem pelo lado direito é um jogador mais leve talvez dê uma uma rapidez maior aí nessa saída de bola aí em campo portanto o meio do Fluminense aí entrou mais um que está no G4 né mano agora entrou um do líder do campeonato no lugar do Jax exatamente Dedé aí o Paulinho empurrada pelo canto da torcida em Goiânia a seleção brasileira tenta achar o caminho de mais um lance ofensivo como o Fábio Santos aí o Thiago Neves faz o cruzamento bola perigosa pegou largou o goleiro e ela não caiu no pé do Neymar o desvio do Star e ela caiu no pé do Clemente Rodrigues o Brasil ainda tenta apertar não dá mas já foi uma primeira boa jogada do Thiago então é uma das diferenças entre o Thiago e o Jadson é essa o Thiago tem mais mobilidade que o Jadson ele faz o papel de ponto esquerdo também ele faz o armador talvez seja mais agudo né mais agudo apesar que o Jadson não estava mal na partida não acredito que tenha sido uma mudança técnica foi uma mudança tática mesmo que tem que colocar no time uma mobilidade maior de estilo do meia que o Brasil tem hoje saiu o Jadson entrou o Thiago quer ataque a Argentina e vai bem com o Barcos vai levando tocou a bola na esquerda deixou passar Martínez porque a gente Rodrigues vem o Dedé travando vai lá em cima Jefferson fica firme com ela e tem pressa a Argentina agora não está com aquele mundaréu de gente no campo de defesa Thiago faz abertura ele tentou um lançamento longo para o Lucas a bola voltou o Lucas deu uma desanimada na hora que a primeira bola não chegou e aí nem a segunda mas a tentativa foi uma boa fuga para o contra-ataque Globo a gente se liga em você Skol 360 a cerveja com churrascabilidade o juiz está marcando a falta do Lucas Marques e você nos números vê com a postura da Argentina vai dando resultado é um time que está marcando muito e os desarmes da Argentina 13 roubadas de bola contra 4 do Brasil é a proposta da Argentina é uma dificuldade que o Brasil vai enfrentar muitas vezes nos desarmes no total roubou bola aquele número nos desarmes 29 a 18 o Brasil vai enfrentar isso como ao longo da história vem enfrentando tem que saber sair e hoje o bom é não dar contra-ataque para a Argentina os dados os números de um jogo são interessantes quem olha o Brasil não está roubando bola não porque não está precisando roubar bola a Argentina não está saindo do jogo a Argentina rouba mais bola porque ela está se defendendo mais e o Brasil está tentando criar uma jogada então o papel do jogo hoje está sendo o Brasil está tentando criar jogadas e a Argentina está tentando evitar isso pode ter certeza que o erro de passe do Brasil é maior do que o da Argentina que o Brasil tenta criar jogada e está errando mais passes daqui a pouco Leandro Damião na seleção continua muito grande a diferença de posse de bola para a seleção brasileira naturalmente aí o Neymar tentou o Thiago virada de jogo do Ralf a seleção da Argentina faz o quarto o juiz marcou a falta daqui a pouco Leandro Damião e aí naturalmente a seleção brasileira erra mais passes até que nem tanto mais seis passes mais errados só Fábio Santos 31 passes errados do Brasil 25 da Argentina Brasil erra mais um mas não conseguiu armar o contra-ataque a bola rebatida ficou no pé do Hever a seleção brasileira começa com o Neymar vem buscar dá uma gingada vai para cima da marcação Lucas tentou o toque de primeira para o Paulinho pouco de força a mais e o lançamento para o Clemente Rodrigues aproveita aqui para chamar a participação do amigo da internet que hoje manda essa mensagem já que vai ter alteração no Brasil presta atenção no recado aí que vem entrou Leandro Damião saiu Luiz Fabiano o recado vem já já que tem exatamente a ver com a posição de centroavante Leandro Damião entrou saiu Luiz Fabiano para dificuldades que ele teve quase seis quilômetros ele percorreu e caindo para lá para cá ele chegou pouca bola muito pouca bola não chegou e não é característica dele sair muito da área então ele pegou pouco na bola pela armação tática defensiva da Argentina mas de toda maneira foram duas finalizações do Luiz Fabiano o jogo está 1x1 vem o Brasil Lucas recebe do Lucas Marques Paulinho no meio com o Ralf conseguiu dominar no peito o Fábio Santos Leandro Damião perde na área Fábio Santos preferiu o Neymar o corte foi feito pela seleção argentina mas que também não arma contra-ataque Paulinho vai outra vez o Lucas Marques que pode nesses momentos aí tentar dar uma chegada abrir o jogo ali como ele faz agora mas o Brasil muda de lado vai com o Neymar sai de novo para buscar o Neymar aí ele tenta abrir o espaço na base do drible tocou a bola para o Paulinho o Lucas passou recebeu o Lucas Marques bateu cruzado ela sobrou para o Paulinho ficou marcado saiu do Guia Azul deu o drible também do Clemente Rodrigues derrubado na sequência não foi derrubado na sequência foi disse o Amarillo o zagueiro argentino foi no corpo dele não entendeu nem o Bandeirinha que está aqui pertinho o Rodney Aquino e nem o árbitro Martínez toca a bola com o Barcos boa inversão de jogada do Barcos botou na frente com perigo o Peruzi o Jefferson estava ligado rapidamente toca a bola no Fábio fez duas alterações já então a seleção brasileira o Thiago Neves no lugar do Jadson e agora o Leandro Damião no lugar do Luiz Fabiano recebe Lucas cruzamento buscava o Damião foi forte demais vai dar para o Neymar chegar deu ele contra o Peruzi na ginga do Neymar trouxe a bola por dentro Paulinho vai se aproximando bola para ele o Lucas sai para jogar na meia direita o Lucas Marques está aberto deu certo Paulinho dividiu Damião saiu da área bateu para o gol Paulinho está pedido Paulinho estava em posição de impedimento já tinha marcado o Rodney e o Baldo aquilo a posição irregular do atacante do Brasil o Mano está dizendo que ele não estava não a imagem mostra que ele estava no momento do passe ele está aquela linha da grande área como referência o chute do Leandro o Mano estava mal colocado o Bandeirinha estava melhor colocado que ele acertou vamos então agora para a mensagem que vem do torcedor ligado no futebol da Globo navegando pela internet olha o recado aí qual seria a melhor formação para o ataque da seleção brasileira dois ou três atacantes e quem seria o possível camisa nove da seleção na Copa de 2014 de Campos no estado do Rio vem o toque do Juan valeu Juan pela participação no caso dois ou três atacantes esse jeito que está jogando é mais legal eu acho a formação com dois atacantes melhor eu acho é uma formação que eu prefiro um espaço aberto para ter uma projeção de algum jogador no caso da seleção atual o Oscar esse movimento se aparece bem ali um Paulinho ou um Ramires um volante que se posicione ali como centroavante quem você acha que está brigando na cabeça do Mano na sua opinião quais são os jogadores de ataque que estão ali no centroavante vai levar dois centroavantes vamos supor vai levar dois centroavantes eu acho que briga na minha opinião Pato, Luiz Fabiano Leandro Damião e Fred esses quatro eu acho que esses quatro lutam por duas vagas tá aí a opinião do caso eu não abriria a mão de forma nenhuma de testar o Fred com o centroavante pela seleção brasileira eu não abriria a mão desse jogador de forma alguma se o Mano tem alguma bronca e pessoal deles tem alguma intriga com ele isso é um problema pessoal do Mano que não deve ser levado em consideração para a formação melhor da seleção brasileira numa Copa do Mundo que está saindo em casa pra mim o Fred é um fantástico centroavante eu não abriria a mão o Vergine entrou no time da Argentina Mauro entrou com a camisa número 13 ele que é jogador do News Older Boys porque o Lisandro número 5 se machucou era ele que estava atendido o jogo parado então entrou o Vergine número 13 no lugar do Lisandro que chegou a apoiar o ataque em alguns momentos dos três zagueiros o que mais saía era o Lisandro por isso que correu bastante no jogo olha a bola levantada do lado esquerdo passou pelo Lucas Marques chegou no Martínez vem de trás do Clemente Rodrigues com quase 29 minutos a seleção da Argentina chega ao campo de ataque Clemente recebeu do Guinhaçu olha o Marques saindo da área bateu pro gol direto pra linha de fundo a grande família amanhã depois de Avenida Brasil Globo a gente se liga em você Vivo conectando mais pessoas em todo o Brasil o Barcos logo depois de chutar essa bola acabou pegando ficando com uma câimbra ali já foi atendido o Barcos Palmeiras time do Barcos anunciou hoje Gilson Kleina que era da Ponte Preta como novo treinador fim de semana tem rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol vem buscar Thiago Neves Wellington Ney daqui a pouco já já o Wellington Ney vai ser a terceira substituição do Brasil mais uma do meio campo pra frente natural vai sair o Lucas vai sair o Lucas vai entrar Thiago Ney agora houve falta e aí o Lucas dá lugar pra outro jovem talento brasileiro chegou a ser candidato a uma vaga no time olímpico é ligeiro também é daqueles que gostam de ir pra cima Casagrande joga em velocidade joga pelos dois lados do campo sai com drible movimentação é um jogador esperto que mesmo sendo pequenininho se infiltra muito bem ali no meio da área e acaba até fazendo gol de cabeça e o Barcos também foi embora Mauro foi sim entrou o número 20 né o Funes Mori jogador muito jovem 21 anos do River Plate Funes Mori número 20 no lugar de Barcos número 9 e o Wellington Ney no lugar do Lucas o Lucas estava fazendo alguma partida foi uma opção do mano pra dar uma chacoalhada uma agitada no setor ofensivo do Brasil Neymar acho que a torcida não gostou muito da escolha do mano né a torcida não queria a saída do Lucas aí o Lucas Marques faz falta é difícil né como é que você avaliou a saída do Lucas a entrada do Galen é claro que é difícil eu entendo o lado do mano vamos tentar dar uma mexida na parte ofensiva porque a Argentina se defende bem aí eu tiro aquele que está sendo considerado pelo torcedor e por mim também vendo a partida o melhor jogador do ataque do Brasil o melhor jogador do Brasil do Brasil na partida que é o Lucas que estava debrando o adversário estava indo para o fundo estava criando é uma situação difícil do treinador ele tem que mexer no time e aí passa a alternativa é tirar o Leandro Lamião que acabou de entrar tirar o Neymar que é o grande jogador do Brasil na atualidade ou tirar o Lucas que está sendo o melhor jogador do jogo ou não tirar ninguém ou não tirar ninguém é, talvez a alternativa é melhor fosse essa é a primeira reação negativa da torcida no estádio Serra Dourada por causa dessa substituição com 32 minutos reação dele foi essa vamos jogar aí está ali pertinho do Wellington Ney que também acaba sentindo a torcida está gritando agora com o nome do Luiz Felipe Escolar está gritando Felipe Pau o Mano foi perguntado perguntei ao Mano sobre isso na entrevista coletiva ele disse que não se sente mais nem menos pressionado sabe que o cargo dele é sempre muito visado observado pelo fato do Luiz Felipe estar desempregado Escolar acabou de sair do Palmeiras foi campeão do mundo em 2002 se a situação não é fácil sem nome com capacidade para dirigir a seleção brasileira sem nome no mercado imagine com um aí a torcida quando não gosta de uma alteração é isso mesmo a torcida às vezes é cruel no modo como protesta volta Felipe Pau grita agora a falta foi cometida em cima do Lucas vai para a jogada Neymar falta em cima dele o juiz não deu a falta mas o juiz ficou com a bola com o Wellington agora é a hora da seleção é torcida repitada ela tem a opinião dela não gosta de uma substituição reage de uma maneira dura para alguns cruel com o técnico para outros a seleção vai estar com a razão mas é o clima o mano tem que fazer o dele aí e o time agora é hora né casa do time tentar mudar o cenário que pela primeira vez ficou adverso não ficou adverso para o treinador não ficou adverso para o time o time não está sofrendo nenhum nenhuma grito de contra a torcida não vai ou o time a torcida não vai ou nenhum jogador a torcida está até vendo a dificuldade o torcedor entende de futebol tanto e muita gente eles estão vendo a dificuldade de jogar contra a seleção da Argentina totalmente fechada o torcedor se invocou com a alteração do melhor jogador da partida que também estava achando então o time não tem que sofrer nem tem que se preocupar com nada você está sendo um problema pessoal da torcida com o treinador com a mexida que ele fez é diferente lá do Burubi que a torcida pediu Luiz Fabiano porque não estava contente com o desempenho do time o Neymar errou o toque agora mas a tendência é que a situação não fique mais tão confortável pela alteração e é isso o time começar a errar vamos ver acompanhar aí nesses momentos finais 35 minutos o jogo de volta vai ser dia 3 lá na Argentina o empate não tem gol fora como critério quer dizer se empatar lá decisão nas penalidades máximas Globo a gente se liga em você novo voyager novo voyager o sedã com algo mais seleção seleção brasileira vai para o campo de ataque Neymar vem buscar toca no Wellington passa o Lucas Wellington vai para dentro conseguiu se livrar da marcação do Guiançu mas precisou recuar Argentina continua fechando todo o espaço ali na entrada da área Fábio Santos cruzamento para a área houve um desvio um desvio que não foi suficiente de sábado para tirar o perigo de perto da área da Argentina Lucas Marques para o Thiago tentou virar o jogo estava marcado pelo Branha Paulinho recebeu o cartão amarelo agora há pouco por reclamação para esse jogo do dia 3 a seleção vai se apresentar em São Paulo vai treinar dois dias no centro de treinamento do Corinthians e viaja só vai conhecer o campo lá no dia do jogo viaja na terça noite para jogar lá na quarta dia 3 de outubro o jogo de volta do Super Clássico das Américas cruzamento do Fábio Santos não chegou no Wellington volta a bola para o time do Brasil trabalha a bola com o Dedé faz o lançamento boa bola Neymar dominou agora tem que ir para cima Neymar para decidir traz por dentro olha a sua bola aí rolou no meio bateu Thiago Neves foi bloqueado na hora do chute aí a Argentina vem tentar o contra-ataque que o Hever não deixa o jogo continua limpo em termos de falta disciplinamente está tudo na boa o único cartão foi para o Paulinho que reclamou o lance que era tiro de canto e o juiz deu tiro de meta e o mano chamou o juiz de maluco porque inverteu aquele lance o Paulinho reclamou tomou o cartão esse foi o cartão amarelo dado ao Paulinho o único até agora da partida com 37 minutos e meio 1 a 1 no placar aí domina a bola o time do Brasil vai começar de novo com o Hever de um clima absolutamente amistoso a seleção não está levando vai nada disso o mano é que ouviu uma ou outra reclamação é para o técnico da seleção cada jogo decisivo teste é sempre uma prova o que tem que ser estendido a todo o time sai jogando a Argentina Martínez tentou a jogada com o Clemente Rodrigues o arremesso agora para a seleção brasileira agora é hora do Sabela dar uma reclamada ali do arremesso lateral mas mais do que falar com o árbitro o Sabela está chamando atenção lá do Funes Mori o central avante que estava muito longe da jogada foi com ele que o técnico da Argentina gritou para o Thiago ir para frente não bater falta lá atrás é o toque do mano que é o Brasil na frente buscando o segundo gol 38 minutos e meio recebeu o Neymar fez o cruzamento a bola desviada quem vai pegar o rebote é Paulinho ameaçou bater de primeira botou na frente vai chegar no fundo o lance é perigoso cruzamento bem feito do outro lado ainda tem o Brasil com o Neymar a tentativa e outro corte feito a Argentina está com oito estava com oito jogadores de linha mais um goleiro dentro da área Neymar vem buscar de novo foi derrubado o juiz marcou a falta ele tenta bater com pressa a bola estava rolando não valeu a cobrança e aí a primeira reclamação do Neymar com o Carlos Amaril é o juiz ele queria bater a falta o argentino ficou segurando ali e pintou um bate-boca essa pode ser também pode ser um perigo do jogo ele dá uma esquentada agora nesse final o Brasil vai pressionar vai tentar o gol a Argentina pode aumentar ou fazer surgir a catimba são 33 faltas no jogo movimentação dentro da área falta a câmera da pena o Thiago foi lá em cima tirou o Ceba Domingues a bola vai voltar para a seleção brasileira mais um arremesso chegamos aos 40 Brasil empata o jogo com Mano Menezes como técnico um empate uma vitória e duas derrotas para a Argentina Hever toca a bola na esquerda para a subida do Ralf Neymar está chamando o jogo pedindo bola ele estava na meia o cruzamento do Thiago foi interceptado volta a bola para a seleção brasileira é a Argentina toda encolhida e o Brasil tentando nesses últimos minutos o gol da vitória em Goiânia tentando mostrar desespero segurar a bola buscar a melhor opção o Dede resolve virar o jogo a bola é forte demais e não foi para ninguém Globo a gente se liga em você Coca-Cola dando um gás no futebol moleque brasileiro parece claro que a Argentina já antes de começar o jogo a partir da bola rolar considera o empate aqui um bom resultado está conseguindo Brasil vai para a resistência que fica a mil quilômetros de Buenos Aires para fazer o segundo jogo Brasil e Argentina o jogo de volta valendo o super clássico das Américas o Martínez vai embora agora pois é comprovando o que você disse com relação a estar satisfeito coloca agora o número 15 o Somoza que é um volante bastante experiente 31 anos joga no Boca e tira um atacante tira o Martínez ao torno do gol muito mais muito mais de marcação Martínez que acabou sendo importante no time da Argentina buscando aproveitar a chance dele quase 8 quilômetros ele percorreu no jogo fez o gol e agora entra o Somoza experiente marcador para fechar ainda mais os caminhos do Brasil com 42 minutos aí vai pintar o primeiro Neymar na chegada do Max exatamente quando o Max passou o Neymar pegou foi lá pediu desculpas tudo bem cartão amarelo para o Neymar foi muito mais uma trombada que uma falta cartão amarelo foi só porque antes já tinha tido o entreveiro e tal leva o segundo cartão amarelo a seleção brasileira o juiz autoriza a cobrança a Argentina prende bola o Neymar parece parece né um pouco incomodado com não sei se com a própria atuação não conseguiu aquele grande drible aquela grande jogada o Brasil tem aí dois minutos e eventuais acréscimos para tentar o segundo gol um a um no placar Wellington Ney recebe vem a marcação do Clemente Rodrigues o Ney tenta fez uma filinha saiu abriu bom espaço para o Neymar pode empurrar para o Lucas Marques chegou fazendo cruzamento de primeira bola para a área de sábado tira a defesa da Argentina afasta Globo a gente se liga em você seguro de vida Itaú você é importante demais passe errado do Dedé teve direito a bronca do técnico Mano Menezes esse vem é para o Lucas para o Lucas Marques do lateral Brasil tenta chegar 44 Lucas foi recebeu e domina mal a bola quando acabar o jogo se terminar empatado será que a torcida vai chiar qual é a tua avaliação Casa Grande do jogo da seleção brasileira do jogo foi um jogo truncado um jogo difícil de se jogar a seleção brasileira jogou bem não conseguiu envolver o time da Argentina principalmente na marcação de 8, 9 jogadores muito difícil jogadores experientes que sabem fazer esse tipo de jogo agora dominou bem o Lucas faz o cruzamento bola para a área tentou o Leandro Damião a bicicleta falhou reaproveita o Brasil na esquerda com o Thiago teremos 3 minutos de acréscimo o jogo vai até 48 estamos chegando aos 45 são mais 3 minutos para o Brasil tentar apertar sufocar chutar o Mano manda o Lucas abrir o time do Brasil perde a bola com o Neymar vai recuperar vai recuperar com o Lucas Paulinho cruzamento do Lucas Thiago Neves tentou ajeitar teve dificuldade a bola foi muito forte vai lá o Leandro Damião tenta o Brasil o gol de empate nos momentos finais do jogo 1 a 1 recebe o Lucas vai girando a bola o time do Brasil o Wellington Ney vai para o drible o Wellington não conseguiu fazer o passe ele tentou um passe para o Lucas Marques chega o Paulinho para roubar e acaba fazendo falta essa não foi disputa pela bola foi falta derrubou arbitragem até é difícil porque o jogo foi muito apertado muito brigado mas não teve nenhuma jogada polêmica a não ser o gol do Brasil que foi feito de forma irregular aí o Paulinho chegou empurrando e desmarcou parece falar pouco o Sabela faz muito sinal para o time vai para a cobrança de falta cartão para o jogador da gente não era para o Seba e parece de sábado claro isso estavam os dois zagueiros juntos lá o de sábado levou o cartão amarelo agora a Argentina claro você viu até o técnico Sabela avisando acabou o jogo ainda tem um minuto e meio para o Brasil tentar o gol torcida já começa a reclamar o Brasil chega capricha agora Lucas vai o Lucas Marques se movimentou o Wellington o Lucas segurou a bola tenta o espaço para o cruzamento está fechado mas conseguiu tirar bem a chance era de cabeça para o Neymar afastou na zaga o Vergine lá dentro da área o juiz está marcando o pênalti o juiz está marcando o penalidade máxima para o Brasil o que era bronca o que era angústia o que estava começando a virar reclamação passa a ser uma grande possibilidade do gol da vitória a bola lançada na área ele marcou toque de mão Arnaldo César Coelho toque de mão houve e antes do toque de mão ele empurrou também o jogador Leandro Damião ele empurra e depois dá o toque de mão ele fez duas faltas para valer o pênalti bem marcado e foi o De Sábato né se aquele cartão amarelo foi para o De Sábato essa aí não era para o De Amarelo também é mas aquele cartão tem que ver direito que para mim foi o Cebato eu tive a impressão de Cebato também o Mauro achou que foi o De Sábato lá no campo de toda maneira o Brasil tem pênalti o Brasil no final do jogo com 48 minutos Neymar o grande ídolo do torcedor que recebeu um grande carinho por aqui com o andamento do jogo uma cheada ou outra agora ele parte para fazer o gol da vitória do Brasil para o gol Neymar gol do Brasil Brasil torcida sobe o Brasil camemora Neymar manda para o fundo do gol bateu firme teve a personalidade de chamar a bola para ele bateu o pênalti no que deve ser o último lance foi lá e ainda deu um cutucão no mano os argentinos reclamam com o Carlos Amarilha o Arnaldo disse que foi pênalti que o De Sábato empurrou e meteu a mão na bola Neymar bateu firme e alto no canto indefensável o Brasil faz 2 a 1 no sufoco com muito suor vai vencendo o primeiro superclássico Carlos Amarilha pita fim de jogo em Goiânia com o gol de Neymar o Brasil de pênalti faz 2 a 1 e mexe e traz de volta na verdade o bom humor da torcida aptos cercados os argentinos estava sossegado o seu Arnaldo é o Brasil argentino marcar um pênalti no último minuto contra a Argentina por mais claro que seja porque aí foram duas faltas quando a bola foi levantada na área foi empurrado o Leandro e depois o jogador que empurrou ainda botou a mão vamos mostrar o lance de novo porque foi tão claro o toque na área e aí ele vai ser empurrado olha lá empurrado e depois a mão quer dizer ele não ele não ele não meteu a mão na bola por nenhuma ação irregular do Leandro Damião ele empurra o Damião e desequilibrado ainda mete a mão na bola ele estava atrasado no lance e aí ele preferiu empurrar você já sabe a gente conhece bem né fazê-la grande Obrigado.